Da Vila Guilherme até o Emiri, é um dois O Vila Sabrina 11 e 5, 6, faz a vez Vamos no sossego sem contradição, meu amor Vou te apresentar, mano, amigo meu, sangue bom Vem cá, não teima, já deu de treta Lá vem o bumbar da mão, me beija Deixa que me acerto com o cobrador, meu papel Se tiver lugar no fim do corredor, entender Da Vila Guilherme até o Emiri, nunca doi Vou te apresentar, grande amigo meu, quase não Deita, vacila, tão bom Balança, já deu de treta Da Vila Guilherme até o Emiri, é um dois O Vila Sabrina 11 e 5, 6, faz a vez Vamos no sossego sem contradição, meu amor Vou te apresentar, mano, amigo meu, sangue bom Vem cá, não teima, já deu de treta Lá vem o bumbar da mão, me beija Deixa que eu me acerto com o cobrador, meu papel Se tiver lugar no fim do corredor, entendeu Da Vila Guilherme até o Emiri, nunca doi Vou te apresentar, grande amigo meu, quase irmão Deita, vacila, tambor, balança Já deu de treta Da mão, minha mão Na Vila Guilherme até o Emiri, é um dois O Vila Sabrina 11 e 5, 6, faz a vez Vamos no sossego sem contradição, meu amor Vou te apresentar, grande amigo meu, sangue bom Deita, vacila, tambor, balança Já deu de treta Da mão, minha mão Da mão, minha mão Legenda Adriana Zanotto